Adriano tem 39 anos. Foi preso, suspeito de matar a ex-companheira em Itupeva, interior aqui de São Paulo. Depois do crime, ele fugiu pra Bahia. Lá foi encontrado pela polícia. Câmeras de segurança flagraram o momento em que ele atropelou Bárbara, de 32 anos. A cena é assustadora, gente. A cena é assustadora. Ela estava em uma moto. Ele dirigindo, acelerou e atingiu Bárbara, que ainda conseguiu se levantar, jogou o capacete no chão e saiu correndo. Sabe o que é que acontece logo depois disso? Solta a reportagem. Adriano Santos Santana, de 39 anos, foi preso na cidade de Itabuna, no interior do estado da Bahia. Ele fugiu assim que cometeu o crime. E durante todo esse tempo ficou escondido na casa de um familiar. A polícia chegou até o autor por meio de denúncias. Bárbara Santos Tranquili Santana, de 32 anos, morreu após ser atropelada e esfaqueada oito vezes pelo ex-marido. O crime aconteceu no dia 26 de junho na estrada municipal Conceição Francisco Simões do Pinheirinho, em Itupeva. Toda a ação do criminoso foi registrada por uma câmera de segurança. É possível ver quando o carro avança em cima da moto onde está a vítima. Bárbara se levanta após ser atingida e tenta entender o que está acontecendo. Repare que ela se apavora ao reconhecer o motorista do carro e corre na tentativa de fugir. Esses são os últimos minutos de vida da vítima. Logo, ela é alcançada pelo ex-marido. A câmera não registra, mas nessa hora ela é atacada com a faca. Pegando no local, me relataram que a mulher tinha sido atropelada, que ela estava já no chão, toda ensanguentada, do lado da moto. Então, imediatamente eles acionaram a ambulância para prestar socorro e a ambulância foi acionada e deslocou até o local. Já não estava mais no local. A viatura tentou levantar algumas características ali na hora, com alguma testemunha, para ver que sentido que tinha tomado, se estava em algum veículo, que cor que era esse veículo. E no momento só passaram que era um veículo prata, um veículo prata que tinha feito o atropelamento e tinha se evadido. Segundo informações do boletim de ocorrência, depois de atropelar e golpear a vítima com uma faca, o homem ligou para uma pessoa da família e contou o que tinha feito. Esse familiar teria acionado a polícia, mas o suspeito conseguiu sair do estado antes de ser encontrado pelas autoridades. Ele ligou para a irmã, falando para ela buscar os filhos que estavam sozinhos, porque ele tinha matado a mãe. Bárbara e Adriano eram casados há quase 10 anos e tiveram dois filhos, frutos do relacionamento. A mulher decidiu por um fim na união, quando o companheiro passou a tratá-la de forma agressiva. Mas o homem não aceitava a separação. Ele ficou preso e vai responder pelo crime de feminicídio.